Oi gente, aqui é a Isabela Cezé e eu tô passando rapidinho pra avisar pra vocês que o código ARTS no CSGO.net dá 25% de bônus em cima do seu depósito. Vamos lá! Ai meu Deus, pedindo assim, como eu não vou depostar? A CSGO.net é o melhor site para abrir suas caixas. Conseguir sua skin favorita. Use o cupom ARTS1 para 25% de bônus. Você pode depositar por cartão, boleto e até por skins. Entra pelo link da descrição e boa sorte. Vamos que vamos, rapazeira. Flashpoint rolando a última partida. Quem vencer aqui garante a primeira colocação do grupo C e seus 75 pontinhos. Independente do resultado, o time joga novamente na próxima rodada, na próxima fase. Tanto que isso, que o MBR, enquanto o Taquinho abre o caminho. Vamos, MBR! Beleza de bala, conseguindo a primeira eliminação por aqui. MBR que escolheu o mapa, começa do lado terrorista. A opção da Cails aqui de jogar do lado CT. Posicionamento de três jogadores nesse momento para o bombsite B. E apenas o SIC isolado lá no bombsite da A neste momento. O pessoal perguntando, está 1x1 em mapas? Não, só o pessoal esqueceu de trocar o comando ali, que mostra o 0x0. Não está 1x1. Começou neste instante, pessoal. Bem reparado. O galera do chat ali está de olho aqui. A gente sempre fala, fica de olho na tela que mostra muita informação. Quem escolheu o mapa, em cima do radar, overpass, escolhe do MBR, inferno, escolheu do Chaos. E está 0x0 em confronto. Olha a entrada, SIC consegue a primeira, mas o KN rapidamente já aproveita para fazer a troca. A passagem taco já entra no bombsite, coloca a C4 no chão e o KN ganha espaço. Passa o passo ali pelo caminhão, já vai ficar bem próximo ali a lixeira. É um 4 contra 3, de C4 plantada. E a equipe da Chaos não tem defuse kit nenhum dos seus jogadores e também não tem smoke. O Voltage vem retomando aqui pelo banco. Ele vai observar a HE na passagem, ele encontra o KNG. Não vai encontrando os disparos aí, a pressão do Steel para resolver a parada pelo fundo taco. Vai causando dano, consegue a primeira eliminação, trocado na sequência. Valen agora no headshot. Já foi localizado, a C4 começa a ser defusada, mas sem o kit. Ele vai tentar o Ninja, mas era... Aí o rapaz ali faria um recorde. Forçou a amizade, né? Lá veio aqui o Rush e o KNG tentando buscar o Meier. Tem muita gente pressionando. Olha o perigo, o Meier. KNG cercado, leva o primeiro Meier. Não foi lá em busca, mais um. Mas o KNG acaba sendo eliminado. Meier não consegue finalizar mais ninguém, mas deixou todo mundo ali. Já só ali açucarados para os jogadores do Meier finalizarem. Não, 37 segundos. Olha o Feira agora. Ui, ai, ai. Não passou na mira do Voltage, mas viu, hein? Ele viu e vai dar muito dano. 3 de HP. Lá vem a bomba e a Granada joga ele para longe. Taco tentou marotar na B, mas não deu muito certo para ele. Foi um pouquinho cedo demais. 25 segundos no final do round. O Fergode, meu Deus. O timing do Fer não foi bom, mas o KNG salvou. O rolê garantiu a eliminação do Venet. Deixando aqui agora num 4 contra 3. Cam leva ele e deixa tudo igual. Está sincronizado, né? Eu acredito que estou, Bidão. Então vai que é tua. Vamos lá. Meier vai fazer uma smokezinha aqui pelo banco. O Ferg marcando pelas costas de AWP. Tem que tomar cuidado. Os jogadores aqui já estão muito próximos. O Sik consegue eliminação. O Ferg vai acertar o disparo, porém pega só no pé. O Fallenzão pressionado agora no bombsite. O Sik está miado. 16 de HP para ele. Vem a aventura. Vamos ver o Taquinho. Passou, hein? Taquinho passou no sapão. Nesse momento não tem ninguém de olho. Ele vai encontrar a cabeça do adversário. O Meierne já leva mais um também. Na abertura, Sik consegue derrubar. E agora o Meierne sensacional. Mas uma bala do Meierne incrível. A SG muito perigosa. O Fallenz coloca a C4 no chão. O Venet vai dando toda a rotação lá pela base TR. E o Voltage aqui por cima no céu. Com a sua WP ainda. Muitas granadas nas mãos do Voltage. E também o Venet com a Molotov e a Smoke. Fallenzão está atento, hein? Porque o avanço do Venet vai ser em cima dele. Olhou para trás do meio ninguém. A chuta livre. Vai olhar mais uma vez o Fallenzão. Vence esse duelo. Não cai. Não tem como derrubar o Meierne. Por isso que ele é bem mutável, né? A gente viu muito isso no jogo da Cloud9. Olha só. Flash Bang e o avanço do Fer. Fer sem respeito algum pelo Voltage. Já consegue fazer uma importante eliminação. E ele não para, hein? O Fer não para. Já está aqui no bombsite. Tem que tomar cuidado com a região do fundo. Mas ele surpreende o Steel. Vai encontrar o terceiro Fer. Sensacional. Que agressivada do Fer Gode para fazer três eliminações. E a Kales ainda não sabe nem que round é esse, Guizão. Soltaram a coleira. Se a gente falou do KN lá no inferno ontem, o Fer agora, team playzinho, fez a abertura. O KN agora é encontrado pelo Kahn, mas está tudo tranquilo. Três contra dois. O C4 não foi. Achei que o C4 já estava lá na A, meu amigo. Então, pelo amor de Deus. Matou três na A e a rotação é para B. O MBR estava querendo entrar no bombsite da B até agora. Perde o controle do bombe A ou Fê porque ele largou aquela posição. Então, não quis acelerar inicialmente. Agora pode se complicar porque a rotação da Kales vem talvez para A. Vamos ver qual vai ser esse nome B. Quem vai aparecer primeiro? Se é o Fê, se é o MBR de baixo ali. Jogou a smoke por cima da B. Joga uma smoke de entrada e vai deixar a Kales perdida nesse lance agora. Os utilitários, né? Os jogadores já estavam recuando rumo ao bombsite da B. Agora os passos na rua já são escutados. Então, o Sik e o Kerm começam a fazer a rotação. Mas o Feiro vai se posicionando aqui. O time de muito azar dessa vez para ele. C4 sendo plantado aqui pelo caminhão. Fallen vai recuar. Ele consegue escapar. Só que pelo caminhão o Kerm aparece. Começa a fazer o defuso e o taco está muito longe. E aí o jogador sem defuso começou a fazer. Soltou. E agora com o defuso novamente. Mas o taco estava muito longe da jogada. Vamos nessa. Vamos, Nacho. Abrindo o caminho. Leva os dois jogadores. Vem. Vem. Ah, flash TR. Segou todo mundo o taco, inclusive. Beleza. O Sik não conseguiu pegar essa informação. Mas agora ele abre. Vai derrubar C4 aqui. E aí o Volta. Pulou. Pegou a informação. Acho que ele não alcançou o seu destino. Fer vence a troca. Vai acabar sendo alvejado dessa vez. Fica com pouquíssima vida o Fer. Tem uma incendiária. E ele na passagem não. O taco é quem leva a melhor agora dentro do bombsite. Tem que tomar muito cuidado para efetuar esse plant. Abertura. E o Voltage de USP. Leva a melhor agora com 20 segundos. O Fer tem que rotacionar por aqui. Mas ele tem pouquíssima vida. E o Voltage já sabe muito provavelmente dessa informação. O Fer revela posicionamento. E agora vai ficar complicadíssimo para ele. O Voltage já comeu a mente. Foi aqui para o redondo. Fez a eliminação. Tentou pressionar B. O Carnegie também vai tentar fazer a mesma coisa. Enquanto o Fer chegou nas costas. Buscou o Venet. Domina uma região importante do mapa. O Fer não sabe do Voltage exatamente. Sabe que estava por ali de NRP. No vestiário mais cedo. Enquanto o Carnegie é pescado na rotação. Se complica um pouco. Me bebe 30 segundos. O Fer não sabe de tal Voltage ainda. Mas vai encontrar com o Stil. Que é instante o Fer God. Vamos, Fer. Vamos, Fer. O seu timing já viu. Já tem informação. O abate é nosso. Mas o Voltage no meio do caminho pode subir a rotação. E aí ele vai encontrar com o Fallen. Acaba errando o disparo pela ligação. A subida Fallen. Meu Deus. Ele consegue levar o Cam. Abre aqui em direção a rua. Puxou o pistol. Vai para cima agora do Voltage. O Taco na pressão. Estava de USP na mão. Cai a C4. E aí o round acaba sendo frustrado. No detalhe ali. A presença do jogador subindo ligação. Então morreu de graça para a equipe da Chaos. E olha o Taco. Onde está entrando? Pegou ali o Cam. Ia dar um pezinho. Escapou. Mas não tem Deus. Do Venet da ligação. Ele tinha escapado. Enquanto lá vem a passagem. Agora o Siki pressionado. Sai de posição ali. Então o MBR vem aqui com a troca de um para um. Interessante. Mas vai perdendo. Opa. Ou não. O Venet. E é perdendo no mínimo do meio. Acaba perdendo o Meier. Na verdade. Que agressividade do Taco. A movimentação incrível. Ele quase saiu. Mas tinha outro jogador do Sapão. E olha o Fer. Ele subiu quietinho. Ele subiu quietinho e liga. Está realmente jogando solto. Ele fergode que a gente ama. E agora a movimentação. Olha só. Um spray. A puxada de mira linda para cima do Voltage. Coitadinho do Voltage. Que nada. Estamos nem aí para ele. E agora na subida. Dois jogadores. Ligação. O Kairi tirou a mira no momento. E os dois jogadores desistiram. Tem o avanço do Sik. Pela região do fundo. A gente sabe do potencial de SG. Nas mãos dos contra-terroristas. Principalmente. Que podem ficar cravados. Esperando. Com essa arminha de raio laser. Praticamente. Mas boa montagem do Meier. Empurra um pouquinho o jogador. Enquanto o KNG. Abre o caminho. Faz o atropel do Voltage. Meier. Vai ficando olhando por nada. Porque o Fallen já levou um. Mas agora. Sik. Surpreende. Faz a eliminação. O Manito acaba sendo morto. Mas ele pega informação a mais. Para aqui do BBR. Muito marotinho. Ali atrás da árvore. O Nacho não teve a menor chance. Infelizmente não esperava esse jogador. E o KNG. Que não quer saber. Já leva o seu segundo aqui no round. E o Sik. Vai aproximando. Vai aparecendo. Nossa senhora KN do céu. Eu amigo. A Rádio Cachorros do Manga. Em festa no dia de hoje. Encontra aí a sua. Terceira eliminação na rodada. E o nono ponto. Confirmadíssimo. Meu caro amigo Guizão. Um key round. Você falou bem do Feiro. O KN não gostou. É. Eu falei ali do cachorro louco. Outro pitbull se soltou da coleira de novo. E foi. Literalmente no W. Conseguiu punir. O Falenzão também garantiu. Que valeu uma vantagem com essa troca de posições. O Feiro vai voltar agora. E não vai esperar o cara dentro da liga. É surpreendido. Eliminado. Seis de HP. O Sik sobrevive. Azar de time agora. E vem a cobrança. É o KN. Que vai encontrar o redshot. Faz a eliminação. Vinga essa kill. De maneira rápida. Não dá tempo do Sik se reposicionar. Não teria também muito pra onde correr. Então 4 contra 4 novamente. Com 50 segundos de round. O MBR parece estar se encaminhando rumo ao bonsite da B. Bidão. Vamos ver se vai ser pra lá mesmo. Olha aqui. Preparando um avanço possível ali do Steel. E do K. Na boca da B. Steel vai surpreender o Mane. Possivelmente saindo Mane Smoke. Já busca o abate. O MBR acelera agora. Passagem de São bonsite. Vendete na água. Acaba sendo encontrado. Eliminado. K. Steel agora. Taco tenta. Brista mal. E o Fale em teixe. O bumbum exposto. Round. Fica pra K. 10 MBR. 5 pro lado da K. Do lado contra a terrorista. A K. Vem atacar. O Vennete trazendo uma smoke. Duas flashbangs. E o Steel comprometendo aí. Uma molotov. Uma smoke. E o Fer já avançando. Pega a primeira eliminação. O K. Rápido na troca. Mas o Mane consegue encaixar a bala. Tem que tomar cuidado com o jogador que já passou. Vai pegar vendido no lance aqui pelo fundo. O Mane vai buscando ali mais uma eliminação. E ele encaixa a sua terceira. Por aqui o local de Caio Cam. E é um pistol magnífico. Estão num forçado perigoso. Fergode dentro do banheiro. Abandonado por aqui. Nem deu a descarga pra não entregar a posição. Vai marcando aqui a posição por dentro do banheiro. Mas ninguém aparece por ali. Nem na rua agora. Mas todo mundo vai dando a volta pelo fundo. Ligo, hein? Agora o scout ali do Fallen. Agora o Fer vai avançando. E ele vai encontrar num ótimo timing aqui pra cima do Voltage. Já dá aquela monetizada. 600 dólares pra conta. Fallenzão de olho por ali também. O Fer volta aqui. Bora agora do banheiro. Próximo. A rua ali. O Fallen vai tentando fazer aquele... Pre-fire pela Smoke. Tentando encaixar alguma coisa. Uma surpresa. E vem três jogadores pelo fundo. Já recua de maneira muito inteligente o taco. Mas essa entrada da Keyos deve acontecer por aqui. É pra cima do taco. Ele pega o primeiro tampinho. O segundo. Num varado ali. Ele consegue com a ajuda do adversário. E o Fer só tem o trabalho de finalizar o ponto. Quatro eliminações pra ele. Uma delas de Eagle. Tem a abertura aqui do Vennet. Ai, que perigo, amigão. Fez os disparos ali pela Smoke. Aquele padrão de spray na SG, né? Na diagonal pra baixo. Engatinhando pro outro lado. Tudo certo no fim das contas. Sobrevive ali com 37 de HP. Mas o Fallen vai buscar um pique agressivo. E ele encontra o Sik. 13x5. Desce moro no round. MBR começa mandando bem demais também na metade CT. E a Keyos sem achar espaço ainda não pontua desse lado. Tudo pra jogar. E vai cair o Vennet aqui nas mãos do taco. Olha onde está. Fergó de quase um TR, Bidão. É isso. Ele vai tentando se aproximar aqui nas costas. Pode fazer a bagunça final. Já encontrou a C4. E o Voltage prepara uma bang, né? Essa informação pode ser passada também. Fergó de fininho. Puxou a faca. Puxou a M4. Vai garantir logo esse abate, né? Tá ficando perigoso aqui. Steel vem pra buscar o combate. Leva melhor. Mas a informação tá muito grande. KNG. Que perigo. Vence esse duelo. Enquanto o Cam vai se encontrar mais no time também, né? Porque o Fallen cravou do fundo. O jogo já passou. Já tem informação. Agora o Man morreu por nós. O Fallen vai pescar de lado. 14x5. Pique do Fer, hein? Vem ele de AWP. Escuta a movimentação. Acerta o disparo. Mas é pressionado. Steel cai. Mas o Venet rapidinho faz a troca. AWP então agora nas mãos do K. Na abertura. KN de famas. Consegue a eliminação ali pra cima do SIC. E volta tudo. A vantagem numérica para a equipe brasileira. 4 contra 3 nesse momento. AWP aí nas mãos do Voltage. Vamos ver a decisão que vai tomar aqui a equipe da Cales de rotacionar. O Venet já desceu. Liga. Ele que tá de MAC 10, né? Vai tentando achar mais alguma coisa. Causar mais algum problema aqui para a equipe brasileira. Mas por enquanto segue 14x5 com vantagem numérica pra nós. Vamos vendo se continua assim, né? Esperamos que o IBR consiga vencer logo esse round. KN com 2HP. Fica esperando ali na região do Tóxico. Vem a Bambi tabelada agora aqui com o Kim. Abrindo o caminho nesta B. Boa incendiária. Vai acelerar mesmo assim. O Toco segura. O Spray muito bem. Levando os dois. E o KN já se livra de mais um. Né? Tete. Vamos buscar o 16º agora. E olha aí. Voltage já muito rápido aqui. Ele vai pegar informação. Acho que os dois jogadores veio para o confronto. E a HE nem foi tão boa assim. Tem que tomar cuidado o Toco também. Mas não precisa tomar, não. Vai pra cima e bala neles. Impressionante. A Smoke vem, mas o Venet não quer saber. Ele encurta a distância. Tomar cuidado o Feiro. Três Alpes. Verdade. Era, né? Perdeu uma já o Feiro rapidamente. Ainda tem esse tap com 2HP pra trabalhar aqui o IBR. Mas vai sofrendo inicialmente aqui nessa defesa da B. O K1 vai vindo pelo meio. Tem um cara ali pelo meio que é o KNG dentro do banheiro. Acaba Smoke. Tá aqui enquanto isso. Faz um avanço importante. Faz o abate. KNG surpreende o K1. Deu certo agora as agressões. Mas ainda restam dois jogadores entrando. Taco tá de olho. O Taquinho perde o duelo. O Fahen vai fazer a contestação. Tenta fugir. Consiga pular. E agora, verdadeiro. Você contra o Venet. É um x1 primeiro porque o KNG tá muito distante ainda. O Venet vai facilitando pra gente. Deixou o KNG se aproximar um pouco mais. O Fahen vai ganhando espaço. Vai ganhando tempo. 30 segundos de round. 30 segundos pro final do ponto. E o Venet tá preocupado com o KNG vindo lá nas costas máxima. Já chegou o KNG pra dar cobertura. Fahenzão. Acerta o disparo. E assim o Venet garante o mapa 16... E assim o Venet tá preocupado com o KNG.